Já pensou em baixar a versão do Pest Touch sem erros e que funcione o Creative Cloud? Então fica aí que eu vou te mostrar logo após a vinheta. Fala de torres, aqui quem fala é o Rô e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Semanalmente eu estou postando um vídeo sobre manipulação de imagem pelo celular e usando o aplicativo Pest Touch. Então se inscreve aí e ativa as notificações para não perder nenhum desses vídeos incríveis. Para baixar o APK é só vir aqui na descrição desse vídeo que já vai ter o link direto para o Drive. Então a versão que eu vou usar aqui é a PS Classic 2019. Então você vai clicar em fazer download e aqui já vai começar a fazer o download direto. Bem, logo depois você vai vir em instalar e quando você instalar ele, você vai clicar em continuar. E depois de continuar, você vai vir aqui nessa mensagem que esse aplicativo não é compatível com a versão do seu Android. Mas é só você ignorar e clicar em OK, tá certo? E logo depois é só você começar a usar o aplicativo da forma que você usar, tanto para design, tanto para manipulação que você for fazer. E aqui mostrando que a galeria está pegando. E agora eu vou mostrar para vocês como o Creative Cloud também está funcionando, tá certo? Vou colocar aqui meus dados e vou clicar aqui em entrar. Bem, aqui no meu Creative Cloud eu vou escolher aqui um projeto meu para me estar salvando aqui, para me estar importando para o Pest Touch. Então, cliquei aqui, ele está fazendo o download e ele já abriu. Eu pausei porque o processo foi um pouquinho longo, mas ele abriu, tá certo? E vocês também podem testar aí, tá certo? E é isso gente, eu espero que vocês tenham gostado. É só clicar aqui em salvar, tá certo? Clicando aqui em salvar é só esperar o seu projeto. Então, se você ainda não sabe, aqui no canal tem um vídeo sobre como você está usando o Creative Cloud, tá certo? E aí, gostou desse conteúdo? Então, deixa o teu joinha para colaborar com o canal e também com esse vídeo. E se inscreve aí se você for novo, ativando todas as notificações, tá certo? Então galera, até o próximo vídeo e assista a playlist que eu vou estar deixando aí no final, tá certo? Então é isso, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho